A gente tá indo levar a Laurinha no hospital agora pra fazer o teste e a escola fechou, ela vai ficar fechada por uns 10 dias mais ou menos. Aí agora fechou porque teve mais de um caso, né? Então a gente teve mais de uma sala fechada. Fala galera, aqui quem tá falando é o Brancoala, então já chega dando um like e se inscrevendo no canal porque estamos rumo aos 10 milhões de inscritos, porque hoje está chovendo, por isso que você precisa dar muito like, né Claudete? A Cláudia não gosta muito de dia de chuva, né Claudete? Eu gosto. Eu gosto, eu tô em casa, eu gosto. Eita, você sumiu, Cláudia, peraí. Você sabe que eu gosto. Agora eu tô te vendo. Eu gosto. A gente tomou banho de chuva. Você gosta de tomar banho de chuva? É. É legal, né? Baneiro. O problema é que hoje tá um pouco frio pra tomar banho de chuva. É. Se é chuva de verão é legal. É. Mas como tá frio... Olha o que eu fiz com o meu dedo. Quer ver? Tá bem rolar. Muita chuva hoje em Orlando, olha isso. Chuva e frio. Estamos a 19 graus hoje aqui em Orlando e amanhã vai fazer 15. 15 não é muito legal, né Claudete? 15 tá delícia. Vai ficar em bar das cobertas. Só se for. E nem sair de lá, o dia inteiro. Você só o cinema. Amanhã é o dia especial pra fazer o dia da preguiça. Amanhã você vai pegar pipoca, Laura? Você gosta de pipoca? Eu também. A gente tá indo levar a Laurinha no hospital agora pra fazer o teste de... Eu ia falar teste de nariz. Teste de que, Laura? De Covid. Muito bem. É um PCR, né, Cláudia? É. Porque teve um caso de Covid na escola da Laurinha e a escola fechou. Ela vai ficar fechada por uns 10 dias, mais ou menos. 8 ou 10 dias, né, Cláudia? Confirmei a informação. 10 dias. Teve mais de um caso. Teve mais de um, né? Por isso fecharam. Fecharam para limpar tudo. É. Quando é um caso, eles isolam uma sala só, né? É, mas acho que é mais de uma sala fechada. Aí ia ter festinha de Halloween na escolinha dela não teve. Aí cancelaram. Cancelaram. Enfim, cancelaram tudo na escola da Laura. Depois rola uma inspeção, depois tem outra coisa que eu não lembro o nome. Mas por segurança ela vai ficar em casa. E todas as amiguinhas dela. E agora vamos fazer o PCR. É chame de cabide. Ah, não é PCR que chama? Como é que é? Acho que eu tô ali aqui. Ah, tá. Na verdade, esse já é o quarto teste que a Laurinha vai estar fazendo. Porque ela fez um no México, quando a gente foi pra Cancún, precisou fazer. Depois mais três aqui em Orlando. De outros casos que teve também na escola dela. Fechou. Uma vez fechou e outra não, né? Uma vez fechou e outra vez ela ficou isolada. Porque acho que justamente o caso do Covid, acho que era da sala dela. Ah, é verdade. Mas a escola inteira não precisou fechar. Aí agora fechou porque teve mais de um caso, né? Então a gente teve mais de uma sala fechada. A Laura já é recordista da família em teste de Covid, gente. É a que mais fez. É a que mais fez. Eu precisava, é preciso, é de um pirulito de remédio. Você precisa de um pirulito de médico? Não, pirulito. De remédio? Aquele de tosse? A Laurinha fala que precisa de um pirulito de remédio, porque eu comprei uma vez um pirulito que é de morango. E ele é justamente pra tosse. É um house especial pra tosse, pra nariz, garganta, enfim. A Galhalla fala que sempre que ela precisa de um pirulito de remédio. Não que ela que é um doce, é pelo remédio. Você gostou do pirulito? O Marcos tá na escola agora, porque a escola dele não fechou, tá funcionando normalmente. E a escola do Marcos é maior também. Quando tem um caso de Covid na escola dele, geralmente não fecha. Eles tomam alguns cuidados, mas não fecha. Até hoje nunca fechou, né, a escola do Marcos? Não, porque as crianças ficam em grupos isolados, né. As crianças, em teoria, as salas não podem nem se misturar. O refeitório eles começaram a usar, mas também é tudo em grupinhos. Então as crianças estão sempre meio que isoladas por grupo. E também o uso de máscara também tá sendo feito na escola. Tá reforçado, né. Eita, beleza. Também que eu parei na porta, hein. Mas que a chuva aumentou, agora que eu tenho que sair. Eu vou sair primeiro, porque eu tenho que preencher um formulário, eu acho. Aí a Cláudia e a Laurinha ficam no carro. Eu faço esse preenchimento e depois eu aviso. Acho que eles mandam uma mensagem no celular. Não pode nem entrar, né, tem que ficar ali na porta. Eu ia falar, me dá meu celular, mas você está gravando com o meu celular. Então vai lá. Então eu vou sair em celular. Vai lá, boa sorte. Peraí, pode, essa chuva pode, ela poderia abaixar um pouco, né. Diminuir? Não vai diminuir não, é o dia inteiro chovendo. Eu vou te guardar a chuva ou não? Acho que você, hein. Vai lá, saiu, corre. Não pode nem entrar no local, tem que ficar fazendo fila na porta, preencher os papéis. Pra depois conseguir entrar. Uma hora depois. Oh, meu Deus. E aí? Tá molhando muito. Ela falou que esse aqui é rapidinho o resultado e que já sai na hora. Eu vou precisar preencher um formulário mesmo. Eu trouxe aqui pra dar uma olhada. Mamãe, por que está girando sozinho? Porque está chovendo, é pra limpar o vidro. Aí, me ajuda, Laura. Eu abri a janela, né. Me ajuda a preencher aqui. Você tem alguma alergia? Não. Não. Você toma algum medicamento? Não. Não. Você tem algum passado histórico médico? Não. Não. Você fez alguma cirurgia? Não. Não. A sua família tem algum histórico médico? Não. Não. Você fuma? Não. Não. Álcool, não. 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 Tudo não, tudo não, tudo não. Fim. Você é o quê? Trabalhadora a tempo parcial ou estudante? Você trabalha ou você estuda? É, 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 estudo. Muito bem. Estudia. Ai, é que colorido! Sim, é colorido. E acho que é esse, Fim. Acabou o formulário. Nossa, que legal. Três, dois, um, go! A Cláudia foi lá com a Laurinha agora. Só pode ir uma pessoa, não pode ir duas, senão eu iria. Como a Laurinha se sente mais segura no colo da Cláudia, eu vou ficar aqui esperando. Mas é bem rápido o teste. E esse teste que eles estão fazendo é o, eu falei PCR, mas acho que eu falei errado. É outro tipo de teste que é o mais rápido, que é pra sair o resultado no dia mesmo. Depois que a Laurinha sair, a gente vai passar pelo correio que eu preciso devolver esse pacote aqui, que são dois jogos de Playstation 4. Tem dois Resident Evils aqui dentro. Resident Evil. Já? O que foi isso? Eu não chorei. Um minuto, não chorou? É que aqui na entrada a gente só entra, desinfeta as mãos. Desenfeitou bem a mão na hora de sair? Aí só sentei ali rapidinho e ela já colocou o bastãozinho ali no nariz dela, né, Laura? Que rápido! Foi campeã. Empresta álcool aí, que agora na hora de sair eu não encostei no álcool ali. É? Agora a sua, Laura. Ela não encostou em nada, aqui encostou frio, ó. Ah, é? Põe a mãozinha, mas mesmo assim dá a mãozinha pro papai. Mas mesmo assim junta. Esfregue uma mão na outra, esfregue. Isso, boa. Eu falei pra ela, olha, imagina que você tá dentro do banheiro, que você não pode encostar em nada. Eu falei assim, mão nas pernas. Aí eu levei ela no... Ela nem sentou, ela nem andou no local. Eu falei pra ela, fica com as mãozinhas nas pernas. Ela ficou com as mãozinhas nas pernas. E quando entra ali, a moça na hora manda desinfetar as mãos, porque eu acho que como pega na porta, essas coisas, né? E foi rapidinho, né, campeã? E nem coloca muito pra dentro, né? Não, com criança eles colocam de uma maneira superficial. A gente que eles colocam lá no cérebro da gente. Mas lembra no México? No México colocaram. As crianças também colocaram até a testa. Lá no México eles colocaram aqui dentro da lista. Agora vamos comer. Você quer comer? Eu tô com fome. Isso é bom, senhor. Vamos comer ali. Ali. Eu sou do seu time, Laura. Não, eu sou do meu time. Eu quero ver o marco. Time fome. Um pedacinho de pequenas coisas. Fica comendo a batata que tá fria já. Ah, não vai limpar. E agora é a nossa vez de comer. É, Claudete? Yes. Conta aí o que você fez hoje. Comida. O que isso é? Comida. Gostei. Se é comida é bom, né? Não, mas conta o que é isso aqui, ó. Ah, isso é batata. É diferente? É batata. É um charutinho de batata que eu fiz pra Laura comer. Estilo purê ou batata batata mesmo? É como se fosse um purê, só que é um purê sem nada. Não coloquei manteiga, leite, nada. Fiz um purêzinho, aí depois eu peguei, fiz charutinhos e coloquei na airfryer. Hum, ó, salada de alface, tomate, cebola, arroz e feijão e frango. E a Laura já comeu, né, Laura? Comeu tudo? Quase. Ela olha pra você, tipo, mãe, eu deixei um pouco. Não, tá com fome, tá tudo bem, né? E continua chovendo em Orlando. Nossa, já choveu muito. Oh my gosh. Entortou até a árvore aqui fora, ó. Acho que o vento. Geralmente aqui em Orlando chove muito. Como tá chovendo agora é normal. Mas não por tanto tempo. O normal é que chove muito e para. Sai sol. Chuva, sol. Chuva, sol. E hoje tá chovendo o dia inteiro. E eu olhei no aplicativo do clima, falou que além de chover o dia inteiro, vai continuar chovendo a noite. E provavelmente amanhã vai amanhecer chovendo também. A única coisa boa de toda essa chuva, ó, que vai regar as plantas, vai regar a grama. Deixa eu ver como tá a grama. Ah, tá começando a ficar verde. Isso é bom de muita água. Só não é bom muito vento, ó. Se não acontece isso, entorta. Como acabaram de plantar, volta foco da câmera. Eu não estou enxergando. Agora sim. Como acabou de plantar, ó, aí tem que tomar cuidado. Estou perdendo a visão novamente. Aqui eu já tinha mostrado pra vocês, ó, mas ainda tá faltando coisa, tá vendo? Tá faltando esse rodapé. Essas pedras aqui que tiraram pra colocar o piso, agora precisa recolocar. Que são essas que trouxeram aqui. Aí vai vir um cara fazer a instalação. Vai terminar de quebrar aqui e colocar. Tem que dar toda a volta, ó. Aqui. Ah não, aqui não. Aqui também, ó. E depois disso, eu acho que acabou. Ah não, falta outra coisa. O toldo. O toldo que vai aqui em cima. Aqui em cima vai um toldo. Ah, lembra que a gente tinha uma cobertura? Que é onde tá esse ferro aqui. Eles vão arrancar esse ferro e colocar um toldo de um metro. Saindo pra cá, que vai cobrir até aqui, mais ou menos. Porque aí a água não entra tanto aqui, né? Porque a água agora tá entrando até aqui, mais ou menos. Aí depois ela vai entrar até aqui. Eu espero. Como é que eu te dou a mão? Você tá com a mão no bolso? Esfriou. Vamos aí no Target. A gente vai aqui. Vamos. A gente vai no Target também? Não. Se eu não encontrar o que eu quero aqui, a gente tem quilômetros. A gente vai rolar aqui. Rolar não, roda todas as lojas aqui. Vai rolando do frio que tá, né? Sabe quantos graus? Acaba 13, agora a gente tá 14. Mas vai chegar 11, tá? Vai chegar 11. É bom pra matar a saudade da Espanha. Olha o carro que tá rolando. E como esfriou, estamos numa loja agora pra ver jaquetas. Porque temos muitos moletons, mas não temos jaqueta. Eu até tenho, mas a minha é de... Acho que eu tenho uma de 2012. Que tem mais furo do que mangas. Olha essa quentinha, hein? Olha essa peludinha. Fofinha. Tem bolsa. Tem bastante frio, né? Olha que legal. Aqui os carrinhos tem... Esse bastão aqui que é pras pessoas se enxergarem. Quando a coluna é muito alta de prateleiras. E todo mundo se enxerga, ó. Vem pra trás. Vem pra trás. Vem pra trás. O que é o Spring? O que é o Spring? É o que? Spring Por que é o Spring? O Spring é aquele que coloca em um bolo É o que coloca em um bolo O que ela tá falando? É primavera, né? Não, é granulado Parece Sprinkles O que é Spring? Isso Eu gosto disso Sprinkles Granulado Que legal Tem vários tamanhos E você é a que não sabe inglês Eu tentei agora Eu tive que traduzir o inglês E ainda tive que traduzir o idioma dos bebês É Sprinkles ou é Sprinkles? Ah, eu já não sei, eu só sei que eu entendi o que ela fala Olha só, dando aula de inglês Deitando Eu entendi, você entende Laying, laying, deitando Eles fazem de propósito Colocam o Starbucks bem aqui, ó Só o Starbucks Só o cheiro é bom Olha lá Eles colocam o Starbucks Pra você já entrar Sentindo um cheiro de café Mudamos de mercado Vocês perceberam, né? Encontramos alguns moletons na outra loja E agora a gente tá no Target Para buscar jaquetas Não tinha jaqueta grossa Precisamos de jaqueta grossa Não Comprou pijama já pra você? Olha isso aqui, pijama pra família inteira já, ó Olha lá Family Pajama Shop Gente, aqui a gente tá lá Papai! 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 Pega a garrafa! Tá tudo espanhol! Pega a garrafa! Olha que legal Poderosa Poderosa Olá Olá Olha só aqui ó Papai! 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 Pega a garrafa! A garrafa, pai Ah, é pra guardar a garrafa aqui Pega! Pega, pai Ficou no carro Ficou no carro Pega! Não tem problema Tá muito longe Pega! O que vocês acharam dessa jaqueta? Deixa aí nos comentários Se ela é style ou não style Tem capuz também, ó Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti